Olá, tudo bem? Felipe Gabriel Aventuras, estamos aqui mais uma vez, meus amigos Tô gravando esse vídeo só pra mandar um oi, um abraço pra cada um de vocês, nossos amigos aí do canal, né? E hoje não tem pescaria não, mas tô aqui pra mostrar um pouquinho os meninos brincando aqui, né gente? E queria agradecer mais uma vez pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês aí no nosso canal E pedir mais uma vez aí a cada um de vocês aí que não são inscritos no canal ainda Que vocês possam estar se inscrevendo, né? E deixando o joinha aí pra estar ajudando o canal da gente, tá bom meus amigos? E a gente tamo junto e misturado, viu? Aí tá os meninos aqui brincando aqui, ó Oi gente, se inscreve no canal e faz o like Deixa o like É, se inscreva no canal e comenta E deixa o like É isso aí meus amigos Aí tá a Emelie aqui, né Emelie? Tá o Daniel ali brincando E aqui é a Sofia, né? Pois é meus amigos, aí Olha como é que tá o tempo aqui no Goiás aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês verem como é que tá A gente tá planejando Olha que tempo bonito aí pessoal, que tá aqui no Goiás aqui, ó Aí a gente tá planejando aí meus amigos É uma pescaria aí, viu? Vocês podem ter certeza aí que Eu tô planejando aí, com certeza vai dar certo aí Da gente tá fazendo uma pescaria no rio aí E com certeza tá fazendo um frito aí Pra tá mostrando pra cada um de vocês meus amigos E vocês podem ter certeza que Cada um de vocês aí tem um espaço aí no coração da gente, tá bom? E quero pedir mais uma vez aí Cada um de vocês aí que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo aí, pessoal Né? Dando uma força pra gente aí, né? E deixando um joinha Pra que o canal da gente possa estar crescendo, né? E pra que confia em Deus A gente poder tá Conseguindo melhor esse conteúdo aí Pra tá mostrando pra cada um de vocês Tá bom, meus amigos? Aí tá aí os meninos aí Brincando aí, né? Divertindo Inscreva no canal e deixa o like Inscreva no canal e dá esse like É isso aí Pois é, meus amigos Aí Esse é um videozinho só pra Pra dar um alô aí Pra cada um dos nossos amigos inscritos do canal, né? Aí tá a Sofia aqui também Né, Sofia? Pois é, meus amigos Aí é isso aí Eu gravei esse videozinho aí Só pra Mandar um alô pra cada um de vocês aí Né, meus amigos? Que Né, que estão inscritos no nosso canal E é isso aí O vídeo nosso hoje é esse aí, né, pessoal? E O próximo vídeo aí Com certeza vai ser de uma pescaria aí Na beira de um rio aí E tá fazendo um frito aí Pra tá mostrando pra cada um de vocês Tá bom? E Esse é o nosso canal, né? Que eu quero mandar um abraço aí Pro nosso amigão lá de novo Lá, o Fábio da Pescaria E todos os nossos inscritos do canal, né? Aí tá minha princesa aqui Gabrieli Oi Mandar um abraço pra Pra sua amiguinha Abraço, viu, gente? A Dona Maria A Guiar Variedade Fala Um abraço É, muito abraço, viu? Pra Dona Maria Pra Dona Maria E deixa o like, viu, gente? Que é muito importante pra nós É Deixa o like É isso aí, meus amigos Aí a minha princesinha Mandou um abraço, né? Pra Pra nossa amiguinha A Dona Maria A Guiar Variedades E fica o nosso abraço aí Pra cada um de vocês E amigos Do nosso canal, tá bom? Então esse é o vídeo nosso De hoje aí, tá, pessoal? E até a próxima aí Com fé em Deus E que tudo vai dar certo, tá bom? Aí eu conto com o apoio E o carinho De cada um de vocês aí E o próximo vídeo aí Vai ser de uma pescaria De um frito Bem bacana aí Pra tá mostrando Pra cada um de vocês Tá bom, meus amigos? Esse é o nosso canal aí Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor Só falta você Fui Vamos Vamos Tchau 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 Tchau